Seguinte, rapaziada, tô aqui pra começar mais um vídeo, tá? E, mano, finalmente o Update 20 chegou, tá, rapaziada? E se liga só, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pegar a nova espada do jogo, tá? Que, no caso, é essa âncora aqui super irada, ó. Cadê ela, mano? Aqui, ó. A âncora tubarão, mano. Sinceramente, não foi nada fácil pegar isso aqui. A gente pegou mais ou menos na cagada, você vai entender no vídeo. Mas, basicamente, a gente tava atrás do Leviathan, que é o novo boss aí do jogo, tá? Só que, sem querer, a gente acabou descobrindo como é que pega essa âncora, mano. Então, meu amigo, se você quer descobrir isso aí, assiste o vídeo até o final. Deixa o likezão no vídeo. Compre uma roupa na minha lojinha, rapaziada, porque eu quero muito pra nova fruta do mamute, tá? Mas eu tô sem Robux pra comprar, doido. Então, se você puder fazer a boa comprando uma roupinha na minha lojinha, é nóis, viu? Eu vou até girar uma fruta aqui com vocês pra ver se a gente tem sorte, mano. Seria muito bom pegar essa fruta do som de começo, rapaziada, ou essa mamute, doido. Porque foi as únicas que eu não peguei até agora, tá ligado? Não testei. Mas, caso eu não consiga pegar no giro, eu vou ter que comprar lá no... No vendedor, né, rapaziada? Nesse vendedor aqui, ó, de frutinha. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou dar o meu giro aqui, pra ver qual que é a brisa, mano, ó. Trezentão. Agora, rapaziada, o giro é a cada quatro horas, tá? Então, meu amigo, deixa o likezão aí pra não poder pegar essa frutinha boa, tá? Se liga. Fruta da bombi. Ó, rapaziada, como é que tá a animação dela, que da hora, mano. Ela fica se explodindo, véi. Pô, mano, eu tô muito animado com esse update, tá, rapaziada? Mas, como eu disse, deixa o likezão aí pra gente poder comprar a fruta do mamute ou a fruta do som pra poder upar com vocês, mano. E é nóis, vamos pro vídeo. Rapaziada, tamo aqui nessa nova atualização mais uma vez, tá? Essa nova atualização linda. Olha só, barco fantasma, mano. A gente tá tentando, rapaziada, começar a fazer o Leviathan, tá? Só que tá muito difícil, mano, porque, tipo, a gente ainda não sabe como é que faz. Então, tudo que a gente tá fazendo aqui é basicamente uma hipótese, mas tá dando certo, tá ligado? Tá dando certo. Basicamente, o que a gente tá fazendo aqui, sendo bem exato com vocês, é castando esses barcos fantasma. Por quê? Basicamente, esses barcos fantasma dropam o item chamado Fallgoods, eu acho Fallgoods, alguma parada assim o nome. E esse item serve pra fazer outro item que invoca ele, entendeu? Teoricamente, tá ligado? Teoricamente. Isso tudo é pra invocar o Leviathan, que com ele, ele pode dropar uma parada que a gente pode fazer o estilo de luta, tá? Então, é basicamente isso aí que a gente tá tentando fazer, mano. A gente bolou uma estratégia aqui, tá? Tá eu de magma, pra derrotar melhor os bichos, né? Tá o shark de mamute e o lozão tá de buda, pra ter bastante resistência. Então, acho que tá bem bom aqui. Melhor voltar, pô, não? Eu tô esperando o shark, velho. Se não, ele se soma aí nesses escuros aí. Se você quiser ir andando mais devagar, eu vou aqui na carreira logo atrás já, pra, tipo, já aparecer, eu já tampo o dano pra você, porque você tomou uma mordida, eu acho que teve a GF. Não, deixa esse barco pra lá, pô. Vamos pegar o portal, voltar lá pra lá, pra trás e fazer tudo de novo. Não, vamos tancar mais um, vamos tancar mais um. Gostei, tá? Dos barcos fantasma, achei uma play diferenciada aí. Só que vai ser, vai ser aquele tipo de coisa que, tipo, que nem a raça V4. Você pegou, eu nunca mais ia fazer, né? O lozão tá aparecendo pra você? Cadê? Tá, tá direitinho, né? Pra mim, não. É dar esses bugs, acho que é, não sei por quê. O lozão, tu vai ter que vazar com esse barco, doido. Shaq, Shaq, fica X1 com esse doido aí, fica X1, fica X1 na magma, pô. Se eu tancar, se eu tancar. Vou tentar tancar aqui. Vai, vai, a vida dele já, mano. Só segura, segura aí. Pega o tubarãozinho aqui, véi. O tubarãozinho não corre atrás dele, não, véi. Pega o tubarãozinho. Pega o tubarãozinho aí, preg. Tá aqui comigo, ó. Vem cá, vem cá. Vou passar pelo ativo de vocês. Agacem aqui, tô bagacando ele aqui. Pega o tubarãozinho. Não, eu ia pegar ele. Pega o tubarãozinho aí, eu posso descer, pô. Pega o tubarãozinho aí, preg. Mano, eu tô arrastando aí, rapaziada. Ele prende o tubarãozinho. Fica, vem, vem, vem pra cá, ô Shaq. 60k de dano já, 60k de dano. 70k de dano dele. Pera, pera, Shaq, pera, pera. Não, aqui acerta, ó. Eu vou só dar uma espadada. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, pô. O que que ele fez, afundou? Eu tirei mais 100k de vida dele, véi. Foi? Aí, foi, 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 foi. Nossa, muito bom, mano. Absurdo, tá, cara? Absurdo, absurdo. Ó, eu peguei mais um olho dele, mano, mais um olho. E tu arrastou ele, mas deve estar bugado, tá, Shaq? Isso aí? Acho que ele não vai ter isso lá, mano. Não, mano, o F ele arrasta mesmo, ele arrasta até player. Não, mas... É tipo aquele F da Doug, tá ligado? Mas será que ele fica segurado assim, arrastando, pô? Aham, fica segurado. Não, mas no boss... É, no boss é pá isso aí, viu? Não, e vocês arrastam também. Não, até esse que dá perto, cara. Ou da TP, e essa... Seria pior é da gente, pô. A gente é pior. Tipo, arrastando infinitamente, você fala? Eita. Ó. Outro tipo de barco. Aí, bora, bora, bora. Ai, 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 eu tô preso num barco fantasma. Meu Deus! É que ele não foi derrubado ainda não, falei. Eu mandei uma presa dele. Aê! Só teleportar pra lá, Luzão. Ó, piranha, piranha, piranha. Não, mas essa... Não, é um NPC, ó. Oi. Só teleportar, Luzão. Rapaziada, apareceu uma frutinha aqui que a gente não tinha ido atrás ainda, tá? Só que agora a gente vai atrás. Eita, mas essa frutinha é minha, tá? Ó, tá todo mundo indo atrás dessa frutinha aqui, rapaziada. Só que eu vou pegar ela, mano. Essa frutinha vai ser minha. Aproveita essa nova atualização. Pô, podia vir uma fruta do som pra mim, rapaziada. Que iria muito, doido. Ah, mais uma da fumaça, mano. Tô fora. F. O NPC que a gente precisa pra fazer isso aqui é esse Best Hunter, tá? Olha só, se liga. A gente precisa desses três itens aqui. Na verdade, eu acho que não é aqui esse pá, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Melhor? Ah, não, não, não é aqui, não. Não é aqui, não, Shark. Esse item aí é só pra depois da gente derrotar o Leviathan, tá ligado? É um... Eu esqueci o nome dele, mas é... Achei, achei, achei. Shark Hunter. Esse doidinho aqui é o responsável pra fazer a gente invocar, teoricamente, o Leviathan. Que, no caso, o Leviathan é esse aqui trancado, ó. Pro nosso primeiro item que a gente precisa fazer, que eu vou fazer aqui com vocês, é esse aqui, ó. Tuti Necklace. Eu acho que é assim que se fala, tá? Que, no caso, a gente tem esse item aqui. Esse primeiro item aqui a gente faz derrotando o Terror Tracking, se não me engano, o Terror Shark, no caso. É esse aqui que eu vou criar. O segundo eu não lembro bem, rapaziada, então eu não vou poder falar pra vocês. Só que eu acho que é derrotando o Barco Fantasma. Assim, eu tenho quase certeza que é isso, entendeu? E aí, fazendo esse segundo, a gente tem que fazer o terceiro, que, no caso, já tenho. Esse aqui é derrotando o Terror Shark também. Então você faz isso aqui, esse aqui também pegando, esse aqui é Barco Fantasma. E esse último aqui é Barco Fantasma também. Na verdade, esse aqui é Raio de Barco, tá? Raio de Barco normal. Vamos fazer também. E com esses dois feitos, a gente consegue liberar a última, tá? Olha só. Master Magnetic. Esse Master Magnetic é o que faz a gente invocar o Sia, tá ligado? Que, por sinal, só falta um pra gente conseguir. Rapaziada, eu quero muito invocar o Sia, não, tá? É o Leviathan, desculpa. Mas, tipo, eu quero muito invocar ele, duro. Quero muito. Ô, Shark, eu consegui... Só falta um daquelas areias pra fazer tudo. Eu consegui fazer todos os itens, mano. Só falta um de quê? Só falta um do... Uma pedrinha daquele... É, como é que é? É, como é que é? Soul... Frost Gold? É, só falta um. Eu acabei de fazer a mandíbula. Eu tô usando ela, só que não dá pra ver, caraca. O outro item eu posso usar também? Não dá pra ver que eu tô com a minha faixinha. Eu posso usar esse aqui também? Acessório. Ah, não muda muito meus dados, não. Vou usar a mandíbula, que eu acho que é My Play. Rapaziada, eu peguei o item que faltava, tá? Olha só, faltava, tipo, um desse aqui. False Gold. E eu tenho que me corrigir com uma coisa que eu falei pra vocês, ó. Que, basicamente, tinha esse item aqui, ó. O Shark Toach. E ele é pego, matando o Shark, tá? Você derrota os tubarãozinhos assim, você consegue pegar. Como é que faz aí, Shark? Onde é que é o carinha? Aqui, ó. É, embaixo aí, ó. Agora, o último, rapaziada, que é o item que a gente precisa pra poder invocar o coisinha, é esse aqui, ó. É o Monster não sei das quantas. Que, no caso, a gente acabou de pegar, ó. Se liga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É esse item aqui, rapaziada, ó. Monster Magnetic. Eu ainda não sei onde a gente usa ele, exatamente. Mas eu acredito que se a gente chegar naquela escuridão lá, ele vai ser invocado automaticamente. Não tenho certeza, mas a gente tem que tentar, né, rapaziada? Fazer alguma coisa. Rapaziada, mano, basicamente tem esse NPC aqui que é o Psy, tá? Eu esqueci de falar dele pra vocês, mano. Ele é o responsável, é, pra gente poder derrotar o Leviathan. Basicamente, se a gente falar com ele aqui, ó, e clicar em Klaus, ele vai dizer assim, veja que você está muito curioso pra saber sobre o Leviathan. A primeira mensagem que ele manda, tá? E aí ele te pede pra pagar 1.500 fragmentos. No caso aqui, eu já paguei. E aí depois, falando com ele mais uma vez, ele fala que o Leviathan está lá fora. E que é pra gente derrotar ele antes que ele cause mais destruição. E é exatamente isso que ele fala, mano. Só que agora chegou o momento que a gente não sabe. Será que a gente vai ter que pegar um navio, ir direto lá e, tipo, simplesmente ele vai aparecer no meio do mar? Tá ligado? Eu acho que é isso, mano. De qualquer forma, mais uma vez, vamos ter que testar, tá ligado? Cadê? Cadê vocês? Só bora. Tamo aqui embaixo aqui, bora, play. É, pro lado das pedras mesmo. Mano, eu acho que é só a gente chegar na escuridão que ele... Porque, tipo assim, no trailer ele meio que estava na escuridão, não sei se vocês lembram. É mesmo, né? Ele estava na escuridão zona lá, mano. Eu acho que faz sentido. Ó, rapaziada, estamos indo aqui pra briga aqui. Um mamute, um budaúso e um magmaúso, né? Os melhores coisas pra falar, mano, que é na briga, mano. Rapaziada, tamo chegando aqui. Já pegamos o barcozão. E como eu falei pra vocês, mano, no trailer ele meio que aparecia no meio da escuridão, tá ligado? Então é isso que a gente vai tentar fazer, mano. Tem essa bússola aqui, que pra quem não sabe como é que funciona, eu vou explicar agora, tá? Nessa bússola aqui tem um nível do mar. No caso aqui, o nosso nível do mar estava noni. Quer dizer que ele está bem tranquilo. Aqui ele está low. E conforme a gente vai andando pelo mapa, pelo mapa não, pelo mar, ela vai aumentando, pô. E aí nessa brincadeira, vai ficando cada vez mais perigosa a nossa viagem pelo mar. Por exemplo, quando aqui está extreme, começam a aparecer os tubarões, se eu não me engano. Quando começa a aparecer crazy, que é quando a bússola está toda roxa, significa que vai aparecer aquelas piranhinhas voadoras, tá? E ela fica comendo barco e tal. E aí quando começa a ficar completamente... Eu não sei exatamente a cor, mas eu acho que é roxo. E com vários pontos de interrogação, já já vai aparecer aqui pra nós e eu mostro pra vocês. É ali que talvez a gente consiga invocar o Leviathan, tá? Eu não tenho certeza exatamente, só que como eu falei, mano, no trailer, meio que ele era invocado no escuro, tá, rapaziada? No escurão. Então, eu acredito que isso faz sentido. Mas vamos ver aí o que dá e a gente faz isso aí. Rapaziada, ó, como eu falei pra vocês, aqui já ficou extreme, tá? Ficou vermelho. Significa que agora vai começar a aparecer uns barcos fantasma e também uns tubarões. Os barcos fantasma foi o que eu falei que dropa esse aqui, ó. Acho que é... Como é que era o nome? Era... Deixa eu ver... Aqui, ó. False Gold. E esse False Gold é o que faz o item da mandíbula, se eu não me engano, tá? Aqui, ó. Tem esse item aqui pra fazer, que é bem facinho. E também tem outro item da mandíbula. Cadê ele, mano? Olha ele aqui, ó. E só com esses dois itens que você consegue liberar a parada pra fazer o Leviathan. No caso aqui, apareceu um Sia, velho. Dois Sia? Três Sia, na verdade? Ah, bora, pô. Bora, fácil de derrotar. Mas vai... Pode vazar, pode vazar, pode vazar. Apareceu um Siazinho aqui. Eu vou derrotar junto com o Shark, tá? Ele tá de mamute. Então vai ser facinho pra nós derrotar. Mano, mamute, rapaziada. Tá batendo de frente com a Magma, doido. No dano, ela tá bem boazinha pra farm, mano. E esse outro aí, deram dano nem não, viu? Vou bater no outro lado, terminar de matar. Deixa eu ver. Ó, deu 8 caras de dano nesse bicho aí, velho. Foi mais um. Até upei, mano. Nossa, muita grana, doido. Muita grana, já tô com 28 milhões. Isso aqui tá... Mano, não tá spawnando mais, tipo, quase nada de um anel só, tá ligado? É só de três pra frente. Mas será que a gente tá dando sorte? Acho que não. Tantas vezes seguidas. Eu acho que pra cá só ser bicho agora, nós vamos ter que vir pra cá, viu? Pra esses barcos, pra essas bandas. Mano, seis milhões e meio, jatão. Tinha nada no começo do dia. Vamos lá pro barco, vamos lá pro barco. Tá enchendo o crazy. É agora. Será que nós não querendo levar até... Nossa, tá tudo transformado em V4. Ah, é assim mesmo que tem que ser, doido. Se o Leviathan aparecer, ele não aguenta não, tá? Se ele aparecer agora, meu amigo. Rapaziada, a gente tá tudo transformado em V4, doido. E a gente já tá literalmente na parte escura da parada, tá ligado? Então eu acho, mano, que se o Leviathan aparecer, ele não vai tancar, tá? Parte escura, bora, bora, bora. Chegamos. É agora, tropa. É agora. Será que eu tenho que clicar no item, tem alguma parada? Não, agora nós temos que ficar rodando, eu acho. Sai-se embora, sai-se embora, plebe. Mano, se lá tem alguma parada, tá? Segue, tá fazendo o cu. Não é só teu item, plebe. Será que é lua cheia, mano? Se for lua cheia, quebrou, viu? É alguma coisa assim, cara. Você pode ter certeza que a gente vai ter que fazer. Não vai ser fácil. Não, calma, vamos rodar aí um pouco, pô. Vamos embora. Se for só rodar aqui, vai ser mais tranquilo. Ó, se tá descendo a cachoeira aqui, parece que vai estar e desce. Olha aí, moleque. Mano, como é que eles estão acertando isso aqui, velho? Mano, eu vou derrotar esses barcos, velho. Vou matar esses barcos. Tu vai perder esse breu aí, doido? Já era, já me perdi mesmo. Já tô aqui no parco. Não vou deixar... Eles não tão sumindo, não. Tem uns barcos que bugam e não somam. Meu pai. Foi mais uma. Vai, 70 dias. É as piranhas, as piranhas. Nossa, 5 de vida. Já era. Já era. Mano, eu vou comprar essa magma permanente, doido. Rapaziada, a gente não entendeu muito bem, porque a gente foi lá explorar no mar. Eu não sei se é só a gente explorar lá e voltar, porque a gente voltou aqui e meio que esse cara tá com outra mensagem, tá? Deixa eu ler aqui pra vocês. Uai, mano. Ele falou que não escutou nada e que tá quieto, que nem os navios fantasma. Ó, de novo, mano. Ele quer que eu pague de novo. Cada hora que você for lá, você tem que pagar. É mesmo. Perdeu o barco, já é. Mas eu perdi. Eu paguei mais uma vez. Ouvi dizer que está um pouco frio lá fora. Na historinha do bagulho aqui que eu li, o bicho meio que fala que ele gosta do frio, tá ligado? Está completamente congelado. O que é com essas nuvens ameaçadoras? Algo está acontecendo. Está completamente congelado. Fica no item aí, moleque. Tem alguma coisa escrita nele, doido. Não tem, Chag, que eu tô falando pra tu, doido. Não tem descrição, não, nada. Ele literalmente não tem descrição, doido. Ó, apaguei mais um fragmento pra ele. Ó, agora apareceu. O Leviathan está lá fora. Vai encontrá-lo antes que cause mais destruição. Será que tem um lugar específico pra ele estar, véi? Não é possível, não? Agora que ele nunca vai ser a vez desse. Pleg, compra o barco aqui, Pleg, agora. Compra o barco aqui. Vamos ver. Rapaziada, eu falei lá com o Doijin, tá? Com aquele Psy lá de cima, o Psy. E ele meio que falou que, tipo, o Leviathan está lá fora de novo. Tipo, você paga muito fragmento pra ele. Pra ele revelar onde é que tá a localização, só que ele praticamente não revela. Ele só fala que ele tá pelo mar e que a gente tem que encontrar. Só que, tipo, não tem um spawn específico pra ele. Pelo menos a gente não achou. Eu não sei se tem que andar pelo mar e encontrar na cagada, tá ligado? Mas até agora nada, mano. Rapaziada, a gente tá aqui derrotando mais uma vez esse bichinho aqui, ó. A gente derrotou muitas vezes já o Terrobesh. Só que tem uma parada, doido. A gente precisa descobrir como é que faz o Leviathan, ó. Peguei um... Peraí, peraí. Rapaziada, peguei uma coisa, peguei uma coisa. Eu peguei o item, eu peguei a âncora, eu peguei a âncora. Peguei, peguei a âncora, eu peguei, peguei. Aqui, ó. Caraca, eu já vou fazer, já vou citar o videozão, mano. Meu Deus do céu. É ele que dropa. Mano, mas tipo assim, rapaziada, ele meio que errou. Esse aqui era verde, doido. Ele normalmente é azul. Eu acho que esse aqui era um diferenciado. É isso aí, é isso aí. Tá ligado, né? Vai pra lá, plego. Vai pra lá, plego. Vai pra onde tem chuva. Rapaziada, eu acabei de pegar a âncora, mano. Eu peguei a âncora, cara. Eu vou fazer o video panoela já, mano. Até é doido, é? Nossa, tio. Ah, plego. Vou vazar, vou vazar. Vou embora, vou embora. É, vou embora, vou embora. Eu também tô afim, não. Tá vendo ali a búzula? Talvez ela tenha que ficar no talo, mano. Que nem agora entrou no crazy. Mas tem um pouco mais, tá vendo? Tá subindo? Tem, tem, tem. Normalmente na direção disso, até o final disso, a gente vai achar o Levitatã. Mas é escurão, pô. Vambora. Nossa, olha só, velho. Eu peguei a parada. Cara, é legal que o bichinho fica meio que preso com essa âncora aqui na cauda, né, velho? Ele fica meio que batendo com ela. Rapaziada, como vocês viram, mano, a gente pegou a âncorazinha, cara. Olha só isso aqui, mano. Ela é muito detalhada. Deixa eu tirar essa capa aqui, porque essa capa tá meio que me atrapalhando. E ela fica feiosa mostrando, tá? Deixa eu tirar isso aqui também. Olha só isso aqui, rapaziada. Se liga, doido. Olha a animação disso aqui, mano. Ela tá muito linda, velho. Tá muito linda, cara. Muito linda mesmo. E olha só, mano. A maestria dela é 350, tá? Por sinal, meus amigos, iremos voltar com o vídeo de upagem aqui no canal, tá, mano? Vocês gostam muito que eu faço esse tipo de vídeo? Então eu vou voltar, rapaziada. Iremos upar todas as espadas de volta na minha conta espadachinha agora, tá? E no próximo vídeo, a gente vai upar essa âncora, tá? Eu não vou upar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande, tá? Porque olha só, mano. Isso aqui é 350 de maestria, rapaziada. E isso demora um pouco, mano. Nem de se borgar a gente tá, entendeu? E é como eu falei, mano. Tipo assim, quando a gente tá derrotando esse peixinho... Esse peixinho não, né? No caso, esse peixão. Ele meio que fica com ela presa na cauda, velho. Tipo, é muito detalhado o que eles fizeram. Tá muito bonitinho, mano. Só que uma coisa que eu quero ver com vocês aqui também... É a respeito dos itens que a gente pegou, tá? Basicamente, tem esse nerd aqui. E ele mostra pra gente a porcentagem que os itens dá pra gente, tá? Os itens dão uns buffs. Tanto de dano, de defesa... De várias paradas, entendeu? Só que eu tenho que ver aqui, ó. Vamos começar com esse colar aqui. No caso, é o Shark Toot Nicklace. Eu não sei exatamente o que ele faz. Mas iremos ver agora. No caso, é colar de dente de tubarão, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nele. Olha só. Entendo. Esse acessório concede a você 50% de speed, mais 10... Mais 10 dash de distância e mais 25% de dano em evento de CIA. O que que é isso, rapaziada? O que ele quer dizer com evento de CIA, mano? Não entendi, doido. Não entendi. Eu não sei se é no meio do mar, por sinal, ó. Vai começar uma raid pirata. Eu já vou fazer com vocês. Mas eu queria dizer que a gente pegou muito título novo, rapaziada. Tem muitos títulos que a gente pegou. Se liga. Não, no caso não é esse doido aqui. É nesse aqui, ó. Mano, tem uns títulos aqui que eu nem sabia, rapaziada. E eu acabei pegando eles, ó. Agora aumentou pra 166. Antes era 170. Deixa eu dar uma olhada. Será que eu vou encontrar alguma coisa aqui? Deve estar lá pra baixo, mano. Olha só. Peguei esse aqui, ó. Limpe 50 eventos de mar. A gente limpou. Acho que, no caso, é derrotar jacarés. Não que é jacarés, ó. Derrotar... Eu esqueci o nome, rapaziada. Derrotar o... Como é que é o nome dele, velho? Os tubarões. Tem esse aqui também, ó. Defende 10 terror shark. A gente pegou também. E foi até que fácil, mano. Então, tá de boa. Deixa eu dar uma olhada nessa raid pirata. Pra todas as raid. Raid bar que eu também tô fazendo bastante. Porque eu quero muito que ela drope pra gente uma frutinha, rapaziada. Pra eu ter que não gastar com a fruta do som, cara. Eu queria muito não gastar com a fruta do som. Muito menos com a fruta do mamute. Porque eu também vou fazer um vídeo pano elas em breve, tá? Ai, eu tô sem... Nossa, eu tô batendo dispara sendo que eu nem tenho dano de espada, doido. Agora que eu lembrei. Tá muito cara essas frutinhas novas, rapaziada. Tipo assim, a fruta do som tá num precinho, tá? Mas a mamute, ela tá muito cara. Ela tá mais de 2 mil. Então, meu mano. Faz a boa pra gente entrar na nossa lojinha, mano. Pra ajudar a gente a produzir conteúdo aqui, tá ligado? Porque, rapaziada, comprando uma roupinha dessa, você me ajuda muito, tá? Ó lá, esse aqui é o último já. Mano, podia vir uma fruta do som, rapaziada. Eu nem vi como é que é a fruta do som física, tá? Fruta do terremoto. Tá bom, não foi ruim, não. Eu acho que eu tenho pouca terremota, se pá. Não, tô full terremoto. Caraca, doido. Sério? Que pena, mano. Eu vou ter que deixar esse terremoto lá no chão. Aqui, ó. Deixa eu deixar ela bem aqui. Porque agora, pô, eu vou olhar o item novo, né, rapaziada? Outro item. A mandíbula. Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Mandíbula. Aqui, ó. Mandíbula de Jal. Acho que Jal é crocodilo, né? Se eu não me engano. Eu acho que Jal não é crocodilo, não, rapaziada. Eu tô com crocodilo na cabeça. Mas Jal é tipo tubarão. Eu acho que é tubarão. Tubarão não. Tubarão é shark, né? Mas tipo, Jal tem a ver com tubarão. Não sei o que tem a ver, mas tem a ver, entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha no que ele faz, ó. Esse acessório dá 10% de dano em espadas. Tem 10% de redução de cooldown em ataques. Qualquer ataque, será? Acho que é qualquer ataque, né? 20% de defesa em eventos de CIA, 200 de energia e 200 de vida. Ele não é ruim, tá, rapaziada? Ele é bem bonzinho. Só que, infelizmente, a gente tem que ter melhor. Como, por exemplo, a capa festival, o óculos de coração. Tá ligado? Tem muito... Até o acessório do Dondon é melhor, tá ligado? Então, por enquanto, esses itens aí não serão usados, tá? Mas enfim, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, rapaziada. Porque, tipo assim, como é evento novo, a gente não sabe como é que funciona. Então, eu tentei trazer alguma parada diferente pra vocês, entendeu? Como eu disse, vai ter vídeo pôndo as novas frutas, tá? As três novas frutas, que no caso a gente vai upar a Rocket. Eu não tinha upado aquilo no canal com vocês ainda. Só que agora que a Kilo virou a Rocket, então vai ficar bem mais fácil pra nós, tá, rapaziada? Por sinal, deixa eu até dar uma olhadinha aqui antes de acabar o vídeo. Vai que tem uma frutinha aqui boa pra gente poder fazer... É, não tem som e não tem mamute, tá? Só vai ter Rocket se pá, tá, rapaziada? A Rocket é a nova Kilo, né, mano? Então, enfim. É isso, mano. Obrigado por que chegou até aqui. Tamo junto. Valeu. Falou e fui. Tchau.